E aí gente, beleza? Eu sou o Daniel Sherman, este aqui é o curso de guitarra online por guitarra pra todos. Antes de eu falar sobre o que eu quero falar, que é uma técnica bem bacana em cima da pentatônica, escuta aí o que o meu aluno, Areno, tem a falar sobre o curso de guitarra online. Boa tarde Daniel, boa tarde aos amigos aí do Guitarra pra Todos. Vou fazer um videozinho rápido aqui, só pra falar da minha satisfação do curso. Não vou aqui fazer propaganda, não tô ganhando nada com isso, mas é apenas pra divulgar pra aqueles que tem dúvida ainda sobre um curso online, se vale a pena ou não vale. Eu tive essa dúvida também e graças a Deus eu conheci o canal, gostei, Daniel tem uma didática fácil, ele consegue fazer entender, entendeu? Não é aquela coisa complicada de bicho de sete cabeças. O objetivo é fazer você tocar e eu tô gostando muito, tá sendo muito proveitoso. E aquele que ainda não viu o curso, vai lá dar uma olhada, vê se vale a pena. Mas com certeza você não vai se arrepender. Então hoje muita coisa que pra mim era difícil, ficou muito mais fácil, ficou muito mais simples de entender. Com a didática simples que ele tem e você vai fazendo passo a passo, não pula etapas. Então você que tem aquela vontade, assim como eu, de tocar guitarra, vale a pena. Tem o nosso grupo lá, ele dá um suporte, é atencioso e posso dizer que às vezes é até melhor do que muito curso presencial aí com professores que só querem ganhar dinheiro e não te dá atenção nenhuma. Então no mais, eu desejo bom estudo a todos aí e um abraço. Vamos tocar guitarra que é o que interessa. Muito obrigado, Arendo. Valeu pelas palavras. E é isso aí, gente. A realidade é uma só. O curso de guitarra online dá resultado e é isso que importa. Beleza? Então é o seguinte, acessa lá o curso de guitarra online, aqui na descrição tem o link curso de guitarra online.net e dá uma conferida lá no conteúdo que tem ali por dentro. Beleza, gente? Então vamos falar sobre essa técnica bem interessante em cima da pentatônica ou em cima da escala maior, enfim. É preciso conhecer bem o braço, tá? É preciso conhecer bem os acordes e é preciso conhecer bem as escalas, tá legal? E a aplicação dessa questão que serve muito pra dar uma... como é que fala? Uma swingada, é uma malandragemzinha que existe, né? E isso daí surgiu muito no blues, tá legal? Que é a utilização de um slide que vai e volta, meio tom acima da nota original, né? Eu vou mostrar como é que é a parrada, tá? Mas assim, isso aqui é pra um nível já de instrumentistas que já conhecem um tanto bom do braço, né? Não dá pra falar que o iniciante vai conseguir assimilar bem isso daí, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma base aqui em um Dó sustenido menor, ó. Bem simplinho, né? Então vamos pegar um desenho aqui que todo mundo conhece, né? Simplinho, a ideia é o seguinte, em qualquer nota eu posso fazer o seguinte, eu posso escorregar pra frente meio tom e voltar rapidamente, né? E terminar com um vibrato isso daí. Então, por exemplo... Aqui, ó. Olha que efeito bacana, cara! Então isso daí dá uma exclusividade ao teu solo, né? Porque o poder dessa, digamos, vô-lum-vô, né? É impressionante no sentido de dar uma riqueza sonora, rítmica e melódica ao teu solo. Então, fica a dica. É um slidezinho, não sei dizer que nome é esse, mas é uma técnica de slide. Não é cromatismo, né? Mas é um vai-não-vai, né? Enfim, se quiser dar um nome, fica à vontade. Mas pra mim é um slide, né? Em que eu vou meio tom acima e volto. Pode ser chamado slip note, enfim. Não sei se é esse o termo, mas isso funciona muito bem. Só que, obviamente, tem que... Por exemplo, aqui eu fiz em dó senido menor. Agora, se eu for pra um fá senido menor, eu vou fazer a penta de fá senido menor. E faço a mesma coisa. E aí combina com o respectivo acorde. Beleza, gente? Essa é a dica de hoje. Se tu não és inscrito no canal, por favor, se inscreve e ativa o sininho pra receber notificações. Tá legal? Quinta-feira tem live, às 19h, das 19h às 19h30. É o nosso programa aí ao vivo, né? Alá Silvio Santos. Só que o dele é gravado, o meu é ao vivo. É o seguinte, gente. Então, quinta-feira, às 19h, das 19h às 19h30. Estarei ao vivo aqui no canal. E o que mais? Se inscreve no canal. Se gostou do vídeo, curte e compartilha com a galera. E se não conhece o curso de guitarra online, segue o exemplo lá do Arena. E dá uma conferida lá no curso de guitarra online.net. Que tu não vai te arrepender se tu te inscreveres no curso. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.